Fala primos e primas, aqui é o Thiago Negro e você está ouvindo o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. E se você está curtindo esse conteúdo que a gente vem produzindo, não esquece de seguir o PrimoCast nas principais plataformas de podcast, beleza? E no episódio de hoje a gente conta com basicamente o PIB da Faria Lima e boa parte do PIB de Santos. Estamos hoje aqui com o nosso primeiro convidado, o Lucas Bitch Money. E aí, tá bom? Obrigado. Eu não como você, mas gostaria, cara. Ah, cara, tô ótimo, tô ótimo. Valeu pelo convite, segunda vez aqui, sinto-me lisonjeado, cara. Muito bom, muito bom, cara. E estamos também com o Joel, Joel, Joelzão, que agora é pai, né, cara? Tudo bem? Seria muito bem-vindo. Fala, Thiagão, beleza? Pessoal aí do PrimoCast, uma honra estar aqui com vocês todos. Cara, por que você está falando dessa forma? Eu sei que você toca um cavaco, Joelzão. Não vem esconder o jogo, não. Calada da noite. Você está muito formal. Todo final de ano tem cavaquinho lá em Santos. Estamos também com um grande amigo, o Perini. Seja muito bem-vindo, cara. Eu que agradeço o convite, viu, Thiago? É uma honra estar aqui junto com você, com o Lucas, com o Joel. E o pior já passou, os 10 minutos lembrados. Não é uma honra estar aqui comigo. Quer dizer que não é uma honra estar aqui com o Lucas, na verdade, com o Gui. Muito bom. Já comenta na primeira gafe, né? É uma honra também. Então será muito bem-vindo também o Lucão do Backstage aqui. Lucão, obrigado por ter vindo também, cara. Fala aí, primos e primas. E hoje eu vou mostrar como eu fiz uma análise de Saraiva antes de investir. Fiquem atentos aí. É isso aí. Invista no futuro do papel. E hoje o tema, primos, é invista como um amador e ganhe como um profissional. Porque as pessoas têm muito receio de começar a investir em ações por acharem que é uma coisa de outro mundo. Mas elas ficariam muito surpresas em saber que elas mesmas poderão traçar as próprias estratégias e decidir o que é melhor para o seu dinheiro. E eu queria começar discutindo aqui sobre um ponto muito famoso, que é o famoso Street Lag. O Street Lag é basicamente o seguinte. Tem muitas boas ações, tem muitas boas oportunidades que aparecem primeiro para a gente. E muito antes de aparecer para grandes gestores. Por exemplo, a gente comprou no Primo o Banco Inter. Cara, a gente que está na internet viu o Banco Inter bombando muito antes de ele pensar em abrir IPO. Então, enquanto ninguém tinha visto ainda sobre o Banco Inter na Bolsa, a gente já estava sendo chamado para fazer publicidade para o Inter. Mas que a gente não tivesse aceitado nada disso, a gente já sabia que ele ia bombar. Então, cara, isso acontece. Existem muitas oportunidades para o investidor comum e que às vezes passam despercebidas para o grande investidor. Vocês não acham não? Mas existe uma coisa do tipo assim, o Banco Inter. Vamos supor que eu já seja um cara abrir conta lá no Banco Inter. Aí eu vejo que o serviço é muito bom, eu vejo um feedback muito positivo da galera, eu estou vendo que o Banco Inter está aparecendo cada vez mais. Eu vejo o Banco Inter em times de futebol e tudo mais. Isso já é um indicador, sei lá, de que, pô, isso daí pode ser interessante esse negócio. Ele está fazendo um barulho essa empresa aí. É interessante já, tipo, o cara como um amador, como um cara que está fora do mercado de ações, olhar isso já é uma coisa assim, cara, essa empresa aí pode fazer sentido, hein? A gente não pode cometer o erro de ver o Banco Inter entrar na camisa do, quem que gosta de futebol aí? Qual que é o último? São Paulo. São Paulo? Era São Paulo. É. Aparecer na camisa de São Paulo e falar, pô, vou comprar essa ação aí. Mas é um primeiro indicativo, tipo, o que é esse negócio, né? E aí o cara abre conta no Inter e fala, ué, como assim minha conta abriu digital tão rápida, está todo mundo falando disso, é um indicativo. E aí tem que acender um alerta, tipo, vamos olhar para os números agora da companhia. Mas a gente não pode ter uma decisão baseada só nisso, precisa olhar número depois. Eu acho que olhar só número também é enganar um pouco, porque eu lembro até quando a gente conversou sobre o IPO do Banco Inter, você perguntou se eu ia, eu falei, cara, não vou, porque estão cobrando muito caro. E depois começou a cair e não parou mais de subir. Eu comprei um pouco com preço mais baixo do que o IPO e depois, mas foi pouco. Eu tive que aumentar a posição quando já estava 20 e poucos, né? E mesmo assim, não parou de subir. Que mau negócio você fez, né, cara? Pois é, que mau negócio, né? Você comprou 20 e pouco e está quase 40 hoje. Estava 45 na semana passada ali. Não, acho que o preço mais alto foi 47, coisa assim. Cara, a gente chegou a pegar no Inter, no Primo, o preço de subscrição foi 13 e pouco, cara. Ou seja, 13 e pouco, bateu quase 47. Puta ganho. E é o que você falou, se a gente olhar só para número, a gente vai ficar só olhando no retrovisor, né? E, porra, legal a gente olhar para isso. Isso ajuda na análise, mas qual que é a projeção do negócio? Então a gente vê o quê? Um monte de banco que, pô, ninguém gosta de ter conta nos grandes bancos, né? É. E para onde esses caras vão quando tem uma oportunidade boa? Eu não investi em Banco Inter porque todos os bancos têm receita de serviços e a receita do spread bancário. O Inter, ele tem quase que só do spread bancário, né? Eu achei isso meio arriscado. Na verdade, não, hein? Se você olhar o último balanço, a receita de serviços dele com o câmbio, com outras coisas, cresceu bastante. Está virando uma linha interessante aí. Só domina os fundamentos de Ambev, né? Só, não. É um grande consumidor e já aumenta os números da Ambev, né? A demanda pode deixar comigo que está garantida, cara. Skin the Game purinho. Skin the Game mesmo. Joel, se você fosse olhar para uma empresa do seu redor, assim, cara, que não tem capital em bolsa, qual que você investiria no seu dia a dia, velho? Ah, uma empresa que... Tem alguma marca, assim, tipo... Eu compraria os assuntos do Primo Rico, viu? Primo Rico? O negócio está crescendo, cara. Eu acho que eu iria por afinidade também, cara. Eu acho que eu iria por afinidade. Uma coisa legal, né? Eu estava esperando um espaço para falar de futebol. Porque você manja um pouquinho, né, cara? Porque eu manjo de futebol. Mas algumas pessoas que eu conheço aí no mercado do futebol que investem, elas também investem em empresas que elas têm afinidade, assim, que elas gostam do que a empresa faz e que têm relação direto com o trabalho delas. Inclusive os jogadores de futebol que eu... Por que você riu, né, cara? Não, entrega aí, Joel. Conta aí, Joel, do seu passado, cara. Explica para a gente. Levanta a sua própria moral e autoestima aqui no programa. Ah, legal. É que durante quatro anos eu trabalhei lá com o Neymar, né, no projeto social. Eu era coordenador do projeto social dele. E muitas das empresas que ele investia e que ele também aceitava a parceria, o Neymar Júnior, eram empresas que ele gostava, cara, de trabalhar. Então, por exemplo, as empresas chegavam até o pai, que é o grande manager, e o pai, ok, entendia, abordava, via a proposta, mas sempre perguntava para o Neymar Júnior. E a premissa número um, critério número um é se ele gostava, se ele tinha uma afinidade. E eu vi aquilo de perto, eu gostei, eu achei que faz sentido total. Então, respondendo a pergunta, eu iria por afinidades. Ou seja, não é que os caras compram números só, eles compram pessoas, né? Exatamente. É basicamente isso. E hoje, pô, um dos grandes benefícios de você investir na Bolsa de Valores, até para quem está começando, é que, cara, quando na sua vida você contrataria, sei lá, o que é um grande empresário aí que vocês acham? Primo Rico, um grande empresário. Primo Rico, que forra. Primo Rico, cara. Abílio Diniz, a gente falou da MEV, né? Bota o pessoal do 3G lá. 3G, a gente falou do problema. Pô, quando que você conseguiria ter um cara desse trabalhando para você? E quando você compra uma ação e vira sócio de uma empresa, você tem um cara desse trabalhando para você. Então, é muito importante você comprar, às vezes, até mais as pessoas do que a própria empresa. Porque são as pessoas que estão lá dentro, né, que vão tomar decisões e a qualidade das decisões que elas vão tomar vai impactar no resultado que você vai ter. Então, cara, crises vão acontecer, oscilações de mercado vão acontecer e a gente precisa ter pessoas preparadas para isso, porque a gente está tocando o nosso dia, né? E elas estão tocando o dia a dia das empresas que a gente é sócio quando compra ações. Não, você falando isso, Primo, me lembrou uma pergunta de um primo que ele falou assim, primo, eu estou procurando aqui estágio e tudo mais, aí eu pensei no seguinte, eu tive o seguinte raciocínio. Se eu compro ações, eu viro o sócio de uma empresa, certo? Aí eu falo, é, sim, é. Aí ele falou assim, então, se eu comprar, quanto que eu preciso comprar para virar realmente um sócio para poder mandar no negócio? Eu falei, ah, cara, você precisa ter 51% das ações, né? Ele falou, beleza, se eu comprar 51%, então eu posso virar o dono e me dar uma vaga de estágio depois, certo? Eu falei, caralho, cara. Perfeito, perfeito. Eu falei, porra, beleza, se você tiver, tipo, bilhões de reais depois de querer, né, ganhar um... Quem que é esse cara? Filho de quem? Filho de quem, né? Filho de quem, né? Filho de quem, né? Filho de quem, né? Filho de quem? Filho de quem? Mas de reclamação que eu recebo, às vezes, da Rico. Eles falam assim, Bruno, mandei meu dinheiro para a Rico e não cai. Aí quando eu vou ver, sabe como é que eles mandam o dinheiro para a Rico? Mandam para o CNPJ da Rico. Tipo, eles encontram na internet, pesquisam a conta pessoa jurídica da empresa para mandar o dinheiro, cara. Que isso, eu nunca vi isso, cara. Tem, tem de vez em quando chegam umas coisas assim. Mas em corretoras menores, você manda para lá e o cara vê pelo seu... Bate pelo seu CPF. E manda para a conta do... Às vezes o cara operava numa corretora mequetrefe, mudou para uma top e aí o cara está meio perdido ainda. É porque no passado, as corretoras, todas elas tinham conta num banco da BMF, né? Todas as corretoras, você mandava para a conta delas no banco BMF e aí a corretora reespecificava a TED pelo CPF da pessoa. Lá dentro hoje, as corretoras, a gente tem um banco por trás e etc. E é super rápido. Em um minuto, eu atualizo lá e já está na conta da Rico. Só que esse cara metendo pau assim, falando mal nos comentários de... É, isso que é foda, né? Falar sem conhecimento de... Como é que você divulga essa corretora, não sei o quê? E eu mandei o dinheiro para lá, não caiu. E eu falei, cara, não caiu. Aí eu fui ver o que era. Cara, você mandou o dinheiro para uma conta. Onde é que você achou, arranjou essa conta? Ele falou, não, botei no Google, na segunda página. O cara foi atrás de uma conta, na segunda página de pesquisa. O Google não tem moral. Não, isso que você abre a conta na corretora, vem um e-mail, bem-vindo, a sua conta. Tem cara que não lê, ele acha mais fácil pesquisar na terceira página do Google. Agora, você não acha que, às vezes, uma coisa que atrapalha o investidor amador de colher um resultado profissional é o pensamento de curto prazo? Com certeza. Porque eu vejo o cara, ao invés de ele investir e pensar da mesma forma que ele pensaria se ele comprasse uma franquia, por exemplo, ou comprasse um terreno, um imóvel, ele pensa e quando ele compra, ele fica ansioso. Ele começa a olhar para a cotação daquela coisa subindo e caindo, ele fica desesperado. E quanto mais você olha, mais você se cobra de tomar uma decisão. E geralmente chega uma hora que a decisão é de sair, né? É que a pessoa não entende que a vantagem da bolsa de você poder entrar e sair qualquer hora é uma grande vantagem. Só que como os outros business não têm a cotação, sei lá, você compra uma franquia da Subway, você não sabe exatamente quanto que vale. Não tá piscando na tela. É, não tá piscando na tela. Então, a pessoa, ao invés de usar a cotação a seu favor pra, tipo, ah, sei lá, deu uma merda, preciso sair porque, sei lá, tô com hernia de disco, por exemplo. Com exemplo hipotético. É hipotético, né, Bruno? Tô com uma hernia, preciso, sei lá, sacar grana. Pô, é um puta business da hora pra você poder cair fora. E aí a pessoa acaba se atrapalhando com a cotação. Engraçado isso, né? Porque às vezes só vem alguém e fala assim, ah, cara, você quer um carrinho de cachorro quente, né? Você quer começar um negócio de cachorro quente? 5 mil reais. De novo você, com o exemplo do cachorro quente, né, cara? Adoro uma salsicha. Não, você sempre dá o exemplo do cachorro quente no podcast, né, cara? Então, vou falar do açaí, então. Um carrinho de açaí por 5 mil reais, beleza? Um açaí com banana e tal. Tudo bem. Sempre um objeto fálico, né? Ó, eu sempre tenho que investir em objetos fálicos aí. Aí o cara fala assim, pô, 5 mil reais. O outro cara que tá recebendo essa proposta, ele vai ficar pensando, né? Fala, puta, cara, 5 mil reais, não sei se vale a pena, né? Será que dá grana isso aí? Não sei. Engraçado, aí os mesmos 5 mil reais, às vezes o cara joga numa Petrobras, numa Vale, sei lá, sem saber nada. O que mudou, né? Os dois são um negócio. Por que que um que você tem que pensar pra caramba e o outro que você não pensa em nada, né? Não, mas você tinha falado disso, das pessoas do curto prazo ser um vilão? A gente pode até pegar estudos que fizeram nos Estados Unidos, onde eles comparavam performances de pessoas que esqueceram que tinham os investimentos. O cara abriu conta na corretora, comprou umas ações e não olhou mais, com pessoas que faziam uma gestão mais ativa. Quem ganhou no final? Porra. O cara que não olhava. O cara que não olhava. É que teve estudo macaco, você viu? Inclusive falam que mulher investe melhor do que homem por causa disso. Porque elas olham menos, tomam menos decisões, assim, no calor do momento. A gente quer vender, subiu muito, vende. Desceu demais. Ah, então vou comprar, vou aumentar a posição nessa daqui que desceu demais. Elas não, elas tomam menos decisões, às vezes, e deixa que o mercado vai encaminhando as ações. Exato. Tem uma tiazona lá no meu canal, a Dona Rosana, meu, gloriosa. A Dona Rosana. Cara, ela começou quando eu lancei o canal, em março. Ela já tá com 100 pau em ações, ela não vendeu nada, velho. Cai, ela compra. E ela me manda o print, mó felizona. Isso vai dar muito certo no mercado. Eu falo que você é foda, ela é mais foda de total, a Dona Rosana. Muito boa. Não, se ela pegar uma jornada boa, dá muito certo. Fala mais da sua filosofia buy and foda-se, velho. Ah, é comprar e esquecer lá. Comprar e esquecer. Não é buy and hold, não é buy and hold. Não é buy and hold, é o buy and foda-se. Porque, cara, normalmente a empresa que tem o fundamento hoje, ela não vai perder o fundamento amanhã. Oh, mas como não? Do que que você tem? Como não, cara? Como assim, cara? Você acha que não pode perder o fundamento amanhã? A chance é menor, você diz. A chance é menor. É, tipo, sei lá, o Banco Itaú, vamos citar. Ele já é, tipo, um banco muito foda há 40 anos. A chance dele perder em 4 dias o fundamento é mínima. Mas sabe o que eu fico pensando nisso do Banco Itaú? Por exemplo, o Banco Itaú hoje, ele é uma empresa muito grande, cara. Tem números muito legais. Até eu sei que o Perim gosta muito de Itaúsa, né? Eu gosto. Continua gostando? Então, eu tô querendo trocar Itaúsa por Itaú. Por Itaú? Por quê? Porque se realmente aprovarem uma tributação de dividendos, holding é bitributada já, né? Então vai pesar mais pra holding. Eu acho que o desconto da holding não vai compensar. Caralho. Eu tô pensando em trocar pra Itaú. Mas então é uma baita de uma empresa. É uma baita de uma empresa. Parabéns. Não fala isso que... Tá fazendo lição de casa. Pra ficar rico, tem que fazer lição de casa, né, cara? É. Caramba. Por que você acha que ele ficou rico tão cedo aí? Deixei escapar essa daí, bicho. Não, mas é que o negócio que eu penso de Itaú, de comprar e esquecer as ações, é que quem comprou Itaú no passado e esqueceu, digamos assim, cara, ficou multimilionário. Só que aí as pessoas que fizeram a mesma coisa com outras ações também muito grandes no mercado ficaram milionários, né? Fizeram isso com Ambev, fizeram isso com várias outras empresas, com lojas Renner e tal. Só que aí a pessoa, ela entra hoje no mercado e ela quer fazer o quê? Ela quer comprar as mesmas ações que tiveram um histórico muito bom. Elas querem comprar Itaú e esquecer, querem comprar Ambev e esquecer, lojas Senner e esquecer, Magazine Luiza e esquecer. Só que, cara, essas empresas que já multiplicaram por 100, não sei se todas multiplicaram por 100, elas não vão multiplicar de novo por 100. Muito difícil. Hoje é quase 500 bilhões, não é isso? Não, se o Itaú multiplicar por 100, ele vira o Brasil. Vira o Brasil, velho. Então não dá, entendeu? Então quando a gente quer investir para o longo prazo, a gente precisa pensar em empresas que têm um espaço para crescer e não é que o Itaú não vai crescer ou que eu não acredito no Itaú. Eu tenho ações, inclusive, Itaú usa. Mas, cara, para você comprar e esquecer, você precisa comprar ações que têm mais espaço para subir do que para cair, né? É. A que eu invisto com esse perfil, eu acho que é Fleury, que tem um espaço gigantesco. Você gosta de Fleury, né, cara? Já está fazendo o Red do futuro, né? O quê? Quando você precisar ali, né, cara? Esse pouco da lona que você toma? Eu acho que é bem por aí. Eu vou precisar um dia. Dos exames, né? Aí é bom ser sócio. É bom ser sócio. Com os dividendos, eu pago o exame. Agora, cara, sabe que eu fico pensando que o mindset do bom investidor... E quando a gente fala de amador, investidor amador, para ter resultados como profissional, eu estou falando, na verdade, mais do conhecimento técnico. Não do mindset do bom investidor. Porque o mindset do bom investidor é praticamente o mesmo mindset de, cara, de um empreendedor fodão ou de um profissional fodão alta performance, né? Então, até queria... Tipo Joel, cavaqueiro. Tipo o cavaqueiro aqui. Você tem que ver eu fazendo alta performance no cavaque. Nossa! Essa brasileirinha... Tá, então, até perguntar para o Joel. Cara, porque o que você falar que é característica de um profissional alta performance é a mesma característica de um investidor alta performance, cara. Cara, exatamente isso que eu estava pensando ouvindo vocês, assim, ó. Então, o Bruno falou, pô, eu quero ser milionário, eu tenho que fazer lição de casa. Porra, disciplina. Eu estou vendo as análises que vocês fazem, o olhar, a investigação todos os dias. Eu acho que tanto para o cara que quer investir, quanto para o cara que quer ter sucesso na carreira, ele tem um mindset totalmente da disciplina, do foco de fazer a lição de casa, de não terceirizar, de estar atento, de correr risco. Eu que vim do mundo dos esportes vejo que isso tem relação também com o investidor. O mindset, ele é muito importante, porque às vezes o cara, Thiago e demais, ele tem o conhecimento adequado, ele sabe o que ele tem que fazer, mas sabe o que vocês falaram aqui para mim? Que às vezes falta para ele inteligência emocional para suportar uma situação. que está acontecendo no mercado, ele vai lá, fica ansioso e entrega as fichas. Ou seja, tem que ter esse autoconhecimento severo. Estou aprendendo muito com vocês nessa questão e reforçando esse ponto também. É que a vantagem da bolsa é que dá para você diversificar. Então, se você tiver, tipo, 20 empresas, 5 forem para o saco, não precisa acertar tanto. Você não precisa ter uma performance, ter uma acima do mercado, porque se você escolher 20 empresas, 5 forem para o saco e as outras 15 multiplicar por 20 em 20 anos, sei lá, 30 anos, a conta já fecha, entendeu? É mais ou menos isso. Dá para ser até mais pessimista, escolheu 20, 10, viraram zero, viraram pó, só que você comprou a nova Apple ou o novo Itaú, vamos botar que o Banco Inter cresça para caramba ainda. Aí talvez só essa pague todo o restante dos investimentos ruins. É, exatamente. Para cima não tem limite para baixo, não existe uma ação que custa menos 3. Está do seu lado. É, ninguém nunca vai bater na casa do Lucas e falar, Lucas, o Ambev faliu, me dá a sua televisão para pagar a dívida da empresa. Isso não vai acontecer. A responsabilidade nossa é limitada, né? Então tem esse ponto a favor. Mas eu acho que o grande ponto a favor do investidor, vamos colocar assim, amador, né, contra os profissionais do mercado, é a questão que a gente tem alguns benefícios que os fundos, por exemplo, não têm. Se eu investir o meu dinheiro hoje no Alaska Black, que é o fundo da moda, né? O pessoal tem falado bastante dele. Do Bredão, brother do Lucão, que lojou num vídeo. Pois é. Se eu for investir no fundo, por melhor que seja a performance, eu vou pagar 15% dos meus lucros de imposto de renda depois. Se eu pego o multimercado, é ainda pior, porque tem o Comicotas a cada semestre tirando 15%. Já se eu investir em ações, dependendo do que eu faça ao longo do mês, eu consigo vender até aquele limite de 20 mil sem pagar imposto de renda. Então isso é uma vantagem que eu acho que é interessante também, que poucas pessoas colocam na conta, elas não levam a tributação em conta quando investem. É isso aí. Inclusive, só antes de continuar esse assunto, eu recebi um recadinho aqui, cara, pedindo a plateia, pediu pra eu perguntar pro Pete como foi essa sua história com o Bredão aí, cara, que você elogiou ele. Não, na verdade, eu tinha feito um vídeo faz uns seis meses, mais ou menos, analisando a carteira, né, do Alaska. É verdade que você arregou, cara, ou não? Não, não arreguei, não arreguei. Você viu isso ou não, Perenille? Eu vi o vídeo. Não, mas você não viu antes, né? Eu estou sendo rechaçado, rechaçado. Porque, de fato, ele é um cara mais inteligente que eu, tem mais experiência no mercado, então a gente tem que também ter um pouco de humildade. O que eu fiz foi analisar a carteira e falar que eu não gostava das principais ações. Na verdade, eu falei que eu achava uma bosta. É, eu achava uma bosta. E o fundo já tinha porrado pra cima demais. Basicamente, uma ação que ele escolheu, é o que a gente está falando antes, uma ação que ele escolheu, Magazine Luiza, porrou pra cima vertiginosamente. Então, muito do resultado do fundo foi por causa de Magazine Luiza. E eu falei isso, eu falei que eu não investia. Você falou que ele deu sorte. Não, não. Não, foi competência pura. Falei que eu não investiria naquele momento. Aí, só que ele tem uns Minions também, o Breda. Ele é foda, mano. É verdade. Aí veio uma galera, aí, ô, seu beginner, seu iniciante, seu bosta. Você não sabe nada do que o Henrique fez por nós. E aí, eu falei, mano, desculpa, vou me retratar. E aí, eu falei, pô, você pode comprar um fundo por dois motivos. Ou pela carteira, e aí eu não compraria. Ou pela cabeça do gestor. E a cabeça do Breda é uma boa cabeça. Eu acho que ele é um cara que tende à genialidade. Mas, enfim, hoje somos best friends forever. BFF. E continuando no que o Perinho tinha falado, a gente fez uma conta, uma vez, no Primo, sobre se o Warren Buffett, quando começou, cara, sei lá, 52 anos atrás, não lembro nem que ano era, a carteira que ele investiu, se você tivesse posto 100 dólares lá, hoje você teria 1 milhão e 300 mil dólares, mais ou menos, tá? 100 dólares viraria 1 milhão e 300 mil. Se você tivesse investido nessa mesma carteira, mas através de um fundo de investimentos, que geralmente cobra 2% de taxa de administração e 20% de performance, você teria menos de 200 mil dólares. Então, assim, a taxa de administração no longo prazo, ela é muito danosa. Sim. O come cotas, né? O come cotas não, mas o imposto que você paga no fundo, se você resgata e depois você vai investir de novo, também é muito danoso. Enquanto que a gente, na pessoa física, pode todo mês, igual a gente faz no quadro, pra quem segue rumo 1 milhão, a gente vende todo mês 20 mil, porque a gente vai ficando isento do imposto. Sim. Então, isso já joga muito contra o investidor amador. É, mas aí, vamos supor que o cara tá começando e ele não tem ainda, assim, uma... Ele não tem culhão pra começar a investir em ações, então ele quer investir num fundo de ações, ele quer começar pelos fundos. Ele consegue ter um controle do que que tem nesse fundo, ele consegue olhar e falar assim, cara, beleza, o gestor é legal e tal, eu quero saber o que que tá rolando nesse fundo aí, se é renda fixa, se tem... se é multimercado, o que que é, o que que tem nessa porra? Consegue com um delay de dois meses, né? É, não é controle. E tem observação disso, né? Sim, é. O controle tá totalmente alheio a ele, essa é a questão. Não, ele tá terceirizando um aprendizado que ele pode ter no mundo dos investimentos. Mas eu acho legal, por exemplo, você pega um fundo desse que tem uma performance, uma baita de uma performance, mesmo colocando imposto, você vai ter um ganho muito bom ainda. Só que eu não colocaria tudo num fundo desse. Até porque se o cara colocar tudo, ele nunca vai aprender como ele vai fazer sozinho. Exato. Ele nunca vai entender o que tá acontecendo, né? Se o fundo cair, por exemplo, despencar lá num mês, ele vai falar, caralho, e agora? Fudeu, né? O que tá acontecendo? E só sobre Magazine Luiza, né? O pessoal sempre pergunta, qual vai ser o próximo Magazine Luiza? E não há como saber, mas Magazine Luiza, outro dia eu fui ver se a pessoa tivesse investido 10 mil, acho que foi em 2016. Ela caiu muito e depois ela estabilizou e começou a subir. Mas 10 mil investido em 2016 e 2017, pro final de 2018, teriam virado 830 mil reais. É, eu vi que ela chegou a um real em 2015, uma coisa assim, cara, é assustador. Cara, agora, e se você tivesse investido em Saraiva, por exemplo? Saraiva é foda. Que ter acontecido, Lucão? Acho que você podia compartilhar com a gente essa história de sucesso. Cara, você sabe, eu tive uma carteira muito bagunçada em ações, né? Porque eu já tive Saraiva, eu já tive Oi, né? Eu já tive... Ou seja, o que você for comprar é muito vendido, né? Exatamente, eu já tive Gerdau, aí beleza, eu já tive Vale, Petrobras, essas ações da moda aí, tá ligado? Não, 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 tipo... Não, pior que eu cheguei a ter Vale, porque eu comecei muito... Eu comecei numa época boa, mas com a cabeça errada, porque eu comecei em 2016. Então, se eu soubesse investir naquela época, porra, cara, eu poderia ter aproveitado. Se tivesse segurado minhas ações até hoje, por exemplo... Não vai, multiplicou muito de valor 2016 pra caminho? É, então, eu tinha Petrobras, cheguei até Petrobras a R$8, tá ligado? Até Vale a R$12, então... O que que aconteceu? Você esbarrou no botão vendo? Não, cara, o bagulho batia R$12,50, eu falava, caralho, lucro, vende... 50%? É, já era. Não sei se tivesse na poupança, olha quanto eu tive a mais, não é? Era basicamente isso, cara, eu queria... Você se certificava. Eu queria ser trader, né, cara, o que que eu fiz, né? Na hora que eu... Quando você entra na bolsa, parece um pouco de um cassino, né? Porque parece que a casa deixa você ganhar a primeira vez, pra você ter um gostinho, assim, de falar assim, pô, vou ganhar sempre. O primeiro trade que eu fiz em Petrobras, por exemplo, eu ganhei R$600 no dia. Aí eu falei, caralho, cara, eu ganhei R$600 trabalhando... Se eu fizer isso todo dia... De cueca, eu falei, pô, essa é a vida que eu quero ter. Então eu comecei a fazer isso com outras empresas e é óbvio, né? Óbvio que ia dar errado, né? Eu ficava em fóruns de investimento, aí com um monte de gente falando groselha, tá ligado? Eu fico imaginando se o Lucas tivesse comprado o Magazine Luiza, né? Que foi essa parte da multiplicação. Ele ia vender, investiu R$10.000, virou R$11.000, ele vendia. Exato. Então não adianta descobrir só qual é a próxima ação que vai multiplicar de valor assim. O cara tem que ter a disciplina de manter, pelo menos, parte do investimento lá. E eu acho que é mais difícil você saber a hora de vender do que a hora de entrar num ativo, né? Com certeza. Porque o que as pessoas faziam... Eu tive um escritório de investimentos, pô, eu tive mais de 5 mil clientes. O que as pessoas mais faziam era sair muito rápido quando começava a ganhar. Porque, pô, pensa, as pessoas estavam acostumadas a investir em renda fixa. De repente subiu 10% em uma semana. Você vende. Só que quando cai, elas não vendem, cara. Elas administram o prejuízo e elas vão se enganando, sabe? Tipo, caiu 10%. Não, vai voltar. Essa fica pro longo prazo. Aí caiu 20%. Ah não, agora, pelo amor de Deus, caiu muito. Aí caiu 30%. Ah não, agora não tem mais pra eu vender. Entendeu? E aí as pessoas, elas fazem errado. Enquanto que elas deveriam administrar o lucro e estopar prejuízo caso a empresa mudasse de... Sei lá, de valor, né? É, o ponto de entrada é mais fácil. Porque se você tem a mentalidade mesmo de longo prazo, Se você tá com isso arraigado em você, você vai comprar empresas com bons fundamentos que no longo prazo é inevitável que a cotação vá atrás do lucro da empresa. É inevitável. Não tem como. Porque se você pensar a ação como uma fração da empresa, não tem como o lucro tá crescendo, sei lá, 100% ao mês e a fração daquilo não ir em algum momento. Não acompanhar, descolar demais. É lógico, em um, dois anos você não vai ter esse controle. Mas em 20 anos é muito provável que isso aconteça. Agora, eu acho que um dos maiores benefícios que o investidor amador tem em relação ao investidor profissional é o seguinte, o investidor amador, ele deve satisfação a ele mesmo. Isso acho que é o principal mesmo. Pô, você vai lá e compra uma ação que, pô, ninguém acredita, só você. E aí, experimente você ser dono de um grande fundo e ter uma ação que não anda durante cinco anos. Cara, os cotistas vão resgatar, vão falar que você não sabe o que você tá fazendo, vão reclamar e seu negócio foi pro saco. E isso sempre acontece, cara. Você vê, ó, vamos pegar um cara que tá há mais tempo nas manchetes como genial. O Bredo, ele é mais recente, assim, né, o nome dele. Pega o Stuberto. Quando o fundo verde vai mal, já começa a sair notícia. Valor econômico. Será que ele perdeu a mão? Não é? Sabe? O cara tem um fundo com uma performance brilhante, assim. Aí pega, sei lá, um ano que ele tá com a performance que ficou atrás, ficou ruim. Ou empatou com o CDI, às vezes não é nem ruim. Fala, ele perdeu a mão. Isso é um absurdo. Isso é verdade. E aí sacam e abrem o fundo pra investimento. Foda, né? E aí você vê que as empresas que mais crescem, né, teve o livro que uma vez a gente citou, que multiplicam por 100, elas demoram na média de 16 a 30 anos pra multiplicar. Quem é o investidor brasileiro que deixa a sua ação parada por 30 anos, cara? É muito raro. É o Barsi. É o Barsi. Que tá onde? Que é bilionário. Exato. Não é? E até por isso que eu queria perguntar pra vocês. Por que que o cara que entra com 5 mil reais, ele põe o dinheiro dele meio que no tudo ou nada e o cara que tem muita grana, ele toma muito cuidado? Por que que o cara que tem muita grana, ele procura ter mais grana no longo prazo e o cara que tem pouca grana, ele, sei lá, ele despiroca. E o João fez um princípio pra isso. Qual que é o princípio que a gente criou, João? Desse aí, do... Da ganância, né? Da ganância, da ignorância... E do medo. E do medo. Quando o cara não tem clareza sobre o que ele tem que fazer, ele toma decisões horrorosas. Porque quando o cara tem pouco dinheiro, ele quer, assim, na verdade, ele quer ficar muito rico. Só que ele quer ficar rico muito rápido. E ele não tem dinheiro. Então ele fica muito ganancioso. Só que, cara, quando você quer multiplicar seu capital e você tem 100 reais, e você quer transformar isso daqui em um milhão, cara, você vai fazer duas grandes cagadas. Uma, você vai achar que você vai ganhar um milhão no mercado financeiro de ações muito rápido e vai comprar opções, por exemplo, sem saber o que tá fazendo, igual eu fiz quando eu comecei e quebrei. Ou você vai entrar numa pirâmide financeira, porque você tá muito ganancioso. O cara que já tá lá na frente, ele provavelmente já errou algumas vezes na vida dele. Ele vai entrar com mais cautela, ele tem um pouco mais de visão do mundo. Talvez ele não seja tão ganancioso e talvez ele seja ambicioso. E talvez o grande erro que ele cometa seja o erro do medo, não da ganância. Que é o erro de, cara, quando ele tiver uma grande crise, ele ficar com medo de perder o dinheiro que ele tem e sair também muito barato e vender, sei lá, pra mim e pro Perini aqui, entendeu? E pro Pitch também, que Bayern foda-se. E pro Joel também. Pra você também? Não, você não, Lucão. Você só compra essa parada. Eu tô só esperando a próxima crise, que um dia vem, né? Um dia vem. É ciclo, né? Porque aí é ciclo, pô. A gente vai poder comprar muita coisa, muito barato. Basta estar vivo e com dinheiro pra fazer isso, né? E você tá deixando uma grana meio à parte, assim? Eu sempre deixo uma grana meia à parte, né, cara? Como você faz percentual hoje? Então, dentro da minha carteira, percentualmente, eu sempre tenho a maior parte investida em renda fixa. Porque como é que eu fiquei rico? Não foi da noite pro dia. De vez em quando o pessoal chega assim, Bruno, é verdade que você transformou tanto em um milhão em um ano? Quando é que essa pessoa viu esse um ano, né? Nunca no vídeo. Foram anos fazendo isso. Eu já sei onde eles viram isso. Por causa do título do nosso vídeo. Ah, então pode ter. Se demitiu aos 28, milionário aos 29. Ah, pode ser isso. Não é? Ah, pode ser isso. Apesar mais o carro e desse nosso vídeo. É um ano. Pode ser isso, mas não foi um ano, cara. Eu devo parte da minha riqueza à nossa ilustríssima ex-presidenta Dilma Rousseff, que quebrou o Brasil. Porque aí você tinha Tesouro Prefixado pagando 18%. Você tinha a LCI de banco bom até, pagando 16% ao ano, um negócio isento de imposto de renda. E você tinha Itaúsa custando 6 reais, por exemplo. Aí você compra, a Itaúsa ano passado tava pagando quase 10% de dividendo, né? Pra quem tava comprando a 12. Quem comprou a 6, tava ganhando muito mais do que isso, pô. Então se o cara tiver, dá tempo ao tempo, né? Ele vai chegar lá. Não que eu queira criar um atrito aqui, tá? Mas assim, preço importa pra você? Não importa? Importa, lógico. E pra você, Pete, importa preço ou não, cara? Importa pouco, cara. Pouco? Porque eu invisto semanalmente. Eu tenho algumas fontes de renda que me pagam descasado. Eu sei que se eu deixar o dinheiro na minha conta, eu vou gastar. Então caiu na minha conta, eu já compro. E se eu deixar na renda fixa, é um negócio que não faz sentido pra mim eu emprestar dinheiro pro banco ou pro governo, sendo que eu posso ser sócio do banco, por exemplo. Mas só por isso, porque a atividade de investir pra mim é um ato contínuo, assim. Justamente pra eu não gastar, porque eu sou meio lelé das ideias. Você tá se irradiando de você mesmo. Exatamente. Conhece-te a ti mesmo, né? Sim. Exatamente. Uma máxima, né? Aí, sim. Agora, tem um ponto também que eu acho que o investidor amador tem muito benefício, que é o seguinte. Pô, o investidor amador tá começando. Vamos pensar no Warren Buffett, que é exatamente o oposto. Cara, ao invés de ele ter acesso a, sei lá, 500 empresas do S&P, ele só pode comprar, tipo, 500 empresas. Porque eu não sei quantos bilhões ele tem, ele não pode comprar qualquer ação. Em ação pequena ele não consegue entrar, pô. Ele não consegue entrar, ele vai comprar e virar dono, velho. Então, assim... E fundos também não conseguem, por exemplo. Fundos também não conseguem. Mas o mais grave é quando o fundo não consegue sair. Tem gente que monitora os movimentos só pra fazer grana nessas liquidações, cara. É, então. Eu fico um pouco tenso de alguns fundos multibilionários tendo umas small cap estranhas ali. As participações grandes de small cap, né? É, pode ser. Com os bars em Peman, aí... Exatamente. Não, mas é isso mesmo. Na hora que vier a crise... Eu acho que isso é pior do que o cara que não consegue entrar. Porque não consegue entrar, beleza, passou a oportunidade. Agora, se o negócio azedar, ele quiser sair e não conseguir, aí eu acho... Mas o cara que não consegue entrar, ele não entra porque sabe que não vai conseguir sair. Essa é a questão. Porque na hora que precisa sair, né, como é que ele vai vender se ele é dono da maior parte da empresa, um volume gigantesco sem alterar substancialmente os preços. Não consegue. Esse cara vai... Agora investidor amador, não. Ele entra e sai quando ele quiser. A hora que ele quiser. Entra em ON, em PN, qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele nem sabe o que tá fazendo. Mas se ele não souber o que tá fazendo e não vender, tá bom. Geralmente, o consumo dá certo, né? Então, depende do ciclo, né, cara? Como a gente deve pegar, provavelmente, um ciclo bom, mas não quer dizer que num ciclo bom não haja obstáculos no meio do caminho, né? O cara que comprar e realmente esquecer, ele pode se dar muito bem lá na frente. Sim. Mas isso porque a gente tá narrando o que tá acontecendo agora. A trajetória podia ser radicalmente diferente dependendo do resultado da última eleição. Imagina o investidor, buy and foda-se, venezuelano, pensando, não, isso aqui nunca vai dar errado. A gente é rico, tem petróleo pra caramba. E deu errado. É, por isso que eu acho que um dos grandes segredos do Warren Buffett é o fluxo de caixa dele também. Porque o Warren Buffett já pode comprar e esquecer, entre aspas, porque ele tem um fluxo de caixa tão grande, por causa do que ele fez com a seguradora, etc, que é importante quando você é um cara buy and hold. Você precisa ter um fluxo de caixa pra poder comprar sempre. Senão você pode ter comprado no pior momento de todos. Aí acontecem esses grandes problemas. Aí acontece um Japão que aconteceu, por exemplo, ficou lá, cara, não sei, duas décadas, eu acho, sem recuperar o preço. Pois é. Você tá ferrado, entendeu? E no Brasil a gente teve uma época aqui também que a gente ficou acho que 14, 12, 14 anos também sem a bolsa subir. E demorou todo esse prazo pra ela chegar no mesmo patamar de antes. Então o fluxo de caixa é importante pro buy and hold. Por isso que eu acho que ele não funciona pra todo mundo. No seu caso, por exemplo, você tem uma receita grande entrando mensalmente, né? Tudo é relativo. Seu canal você ganha quase um milhão por mês, todo mundo sabe disso. Ele foi tomar um escala em casa, semana retrasada, vacilou com o YouTube estúdio aberto. Falei, bicho, o que esse tanto de zero? Pois é, cara. Nunca tinha visto na minha vida. Quando ele fala que o PIB de Santos tá aqui, é ele, pô. Entendeu? É ele que é o PIB. A gente tá lá atrás, né? Complementando. Mas no seu caso, por exemplo, que você tem um fluxo de renda muito grande entrando, você pode estar comprando bastante em ação todo mês e nem se importar muito com o preço. Agora, pro cara que tá começando, se ele não tiver esse planejamento, ele estiver pensando, inclusive, em investir em ações pra sacar daqui a pouquíssimo tempo pra fazer alguma coisa, eu vou investir em ações que vai multiplicar e daqui a um ano eu vou casar. Esse cara pode se dar muito mal na frente. Aliás, que bom que a gente entrou nessa parte de grana, porque muitos primos vêm querendo começar a investir em ações, por exemplo, com 100 reais, com 50 reais. Eu achei muito engraçado o gancho. Que bom que a gente entrou nessa parte de grana. De grana. Agora sobre o quê? Não, não, não. Não, mas de grana. Eu achei que ele ia falar sobre casamento. Muita grana. Vai ver que eu cheguei agora no programa. Não, mas de muita grana, porque a gente tá falando de... Vocês estão falando de milhões. O Lucas tem menos tempo de empresa contigo, né? Você sabe que se você pesquisar Tiago Nigro, a primeira pergunta que aparece é o Tiago Nigro é rico mesmo, sabia? É a principal coisa que aparece, cara. Vamos fazer um vídeo assim, cara. Revelado, né? Quanto ele ganha. Não, mas já que a gente tá falando de milhões aqui, a gente tá falando de milhares e milhões de reais. Eu vejo muita gente querendo começar a investir em ações com 100 reais, 50 reais. O cara quer entrar no mercado fracionário, etc. Existe uma coisa que faz sentido o cara começar com... Tem um valor X, cara. Só faz sentido você começar a investir em ações com mil reais. Ou faz sentido você ganhar mais dinheiro. Como é que o cara começa, assim? Essa é a boa pergunta. O que faz sentido pra ele, gente? É melhor perguntar. Como é que você começou, por exemplo, o primo, o Lucas? Com quanto? Cara, eu comecei da melhor maneira possível. Os primos que me conhecem. Eu peguei 5 mil reais que meus pais me deram quando eu fui 18 anos. Cara, entrei na bolsa de valores, como qualquer um faria, e demorei uma semana pra perder tudo. Top. Então, assim, animal. Eu fiz errado. Por quê? Porque eu fui ganancioso, eu não sabia o que tava fazendo e queria ficar rico rápido. E eu tenho uma metodologia, digamos assim, que eu recomendo pras pessoas que querem entrar no mercado de ações. Então, o que eu acho? Eu acho que se você entrar no mercado de ações comprando ação, geralmente você vai começar errado, vai ter um aprendizado e depois pode mudar o rumo. Mas geralmente você começa errado. Porque pode acontecer duas coisas. Você pode começar ganhando. E se você começar ganhando, geralmente a gente acredita esse sucesso à nossa competência. Genialidade. É tipo, nossa, eu sou muito gênio. E a gente começa a falar pra todo mundo ao nosso redor, tipo, eu sou fodão. E não que eu tive sorte e que, sei lá, o mercado subiu, eu nem sei porque. A outra possibilidade é você perder tudo ou você perder e falar que o mercado não é pra você, entendeu? Então, eu acho que a melhor forma de você entrar no mercado é começar comprando um fundo. E não necessariamente um melhor fundo. Na verdade, tanto faz. É mais pra você começar a... Perder o cabaço. Isso. Você dá o primeiro passinho ali e tal. Não, uma poteadinha. Pitch sempre com pontadas de elegância aqui no podcast. Cara com muita classe. Uma poteadinha ali na glandezinha. É muita classe aqui. Legal, cara. Pra começar. E aí, eu acho que, assim, começar com fundos pra você sentir como funciona a oscilação. Você não poder se desesperar e tomar uma decisão muito errada. Porque tem um gestor lá. E paralelamente estudar. Depois disso, você compra um ETF, né? Que é basicamente um Exchange Traded Fund. Que é como se você comprasse a bolsa inteira. E aí, você não precisa se preocupar ainda com Stock Picking, né? Qual ação eu vou escolher. E aí, depois, você compra a sua primeira ação. Eu acho que é um caminho natural pra entrar da forma correta. Como a gente sabe que todo mundo que entra em ação entra primariamente pra ficar rico, geralmente não é isso que acontece. A galera que entra já é o que mais rende. Teoricamente, tem mais potencial. Mas, então, o cara tem que procurar, assim, porque eu vejo a galera querendo, às vezes, entrar no mundo das ações fazendo aportes de R$100 por mês. Então, a primeira coisa é o cara juntar uma grana, entrar num fundo. E ele tem que montar uma estratégia pra ele ganhar mais grana, pra, tipo, potencializar os aportes dele. Ele não vai chegar a lugar nenhum investindo R$100 por mês em ações, é isso? Ó, eu vou dar a minha opinião. Quando eu comecei lá atrás, que a taxa de corretagem era um grande obstáculo, você botar R$100 pagando R$10 taxa de corretagem, você tá perdendo 10% do seu dinheiro, né? É muito mais aprendizado do que multiplicação de capital. Mas, hoje, as taxas estão cada vez menores. Então, eu acho que dá pro cara começar com R$100 e, a partir daí, ir aprendendo pra fazer mais. A primeira ação que eu comprei, eu comprei MMX, do Eike Batista. Do Ike, né? Do Ike Batista. Eu vou mostrar a mensagem pra vocês. E eu comprei em 2007. Em 2007, por que que eu comprei? Olha a minha análise. Eles estão na capa da Veja, né? O que, em si, sai em capa de revista, parece que não é um bom presságio, depois que a gente olha o futuro dos caras que saíram. Mas, eles estão na capa da Veja e eu imaginei, caramba, esse cara é visionário. Vamos ver o que que ele tem de empresa na bolsa. Eu olhei, a única que eu podia comprar um lote inteiro era MMX. Aí, comprei e, em 2007, foi um ano que tudo subiu. Você comprava uma empresa que você pode gostar, sei lá, a Solxista Tio Tédio, né? Que o Lucas gosta de objetos fálicos, eles falaram, né? Sim, sim. Então, comprou qualquer coisa, subia 100%. Então, naquele ano, eu ganhei muito. Aí, o que que eu acreditei é o meu ganho? Sou um gênio da bolsa de valores, consegue prever a trajetória dos preços. Cara, isso é foda. Aí, no ano seguinte, 2008. E aí, aconteceu o que com a bolsa? Foi lá pra baixo. Só que aí que tá o detalhe. O que aconteceu? E eu ia gastar o dinheiro numa viagem, né? Eu saquei praticamente todo o dinheiro. Então, eu acompanhei a queda de fora. Só que eu falei pra todo mundo que investir na bolsa é dinheiro certo na época. Aí, um monte de amigo meu investiu e pegou a crise. Aí, na época, não tinha Facebook. A rede social era o Orkut. Criaram até uma comunidade. Perini levou o meu dinheiro. Por conta disso. E todo mundo entrou na bolsa. Eu já não tava mais, né? Então, zero skin in the game na época, né? A gente tinha sacado o meu dinheiro. E falei, não, bolsa é muito bom. E a bolsa caindo pra caramba, eu falei, segura, segura. É a bolsa que é 80%. Todo mundo sacou antes. Aí, quando começou a subir, eu falei. Eu falei que era pra segurar. Só que eu não tava investido nessa época, né, cara? Só comprei de fora. Mas eu acho que dá pra começar com pequenos valores. Eu acho que a corretagem não pode ser mais do que, eu acho que 2% da sua posição, acho que já não compensa. Tem que fazer esse cálculo. Cara, eu já fiz uns cálculos uma vez e, pô, 2% de corretagem no longo prazo é peanuts. Sério, não muda o seu capital. Não muda. No longo prazo, essa diferença tende a ser cada vez menor. Mas, cara, a gente tá numa cultura que, inclusive, eu entendo, cara, ninguém quer pagar taxa nem nada disso. Mas, pô, às vezes, é uma cultura de taxa zero em tudo que, cara, a gente acaba trocando qualidade de serviço, velho. Sabe o barato que sai caro? Não faz sentido. É tipo você pagar muito barato em uma roupa que você vai usar uma, duas vezes e vai jogar fora. 2% eu acho que tá pra pagar. 5%, eu já começo, já acho bem caro, na verdade. É estranho. Mas, cara, 2%, porra, se for pra ter uma qualidade melhor pelo preço que tá pagando, seria um valor maior do que o preço que tá pagando, eu acho legal, entendeu? O João, você conhece uns groselha que tem grana e que não sabem o que tão fazendo com dinheiro, cara? Não, cara, eu conheço vários. Os groselha do Cavaquinho ali. Aliás, depois que eu comecei a andar com você, os caras me ligam, né? Eles falam, João. O que que aconteceu? Não, os caras me ligam, os caras me ligam. E aí, João, pô, a gente pode falar? A gente vai, vamos falar. O cara vem tomar um café comigo. Só que a dica é quente. Meu, incrível. Aí eu sento lá pra tomar um café com o cara, mas eu tenho já uma intuição, falei, vai dar merda isso aqui, não tá legal. Aí o cara senta e fala, cara, é o seguinte, eu tô com uma grana aí pra investir. Eu queria que o Primo Rico investisse pra mim, cara. Cara, se a gente tivesse um fundo de ações chamado Primo Rico, ia dar muita grana. Você acha que ia captar muita grana? Muita, velho, muita. Tá, ó, eu recebo, sem exagero, sem exagero, eu recebo uma mensagem a cada dois dias de pessoas querendo colocar o dinheiro contigo via do Joel. Assim, através de mim, assim, eu falo, putz, cara. Mas aprender o que faz é que o dinheiro ninguém quer, né? Não, ninguém quer. Os caras é assim, ah, o último foi, tem uns dois dias atrás. O cara falou, cara, tô com 100 mil aí, vou dar na mão do Tiago lá pra mim, manda ele crescer o meu dinheiro. Mas você acha que faz sentido terceirizar, aprender, sei lá, pensa em alguma coisa que você é muito bom e que você faz e que você tem resultado. Se tivesse terceirizado isso daí, você acha que funcionaria, por exemplo? Cara, eu acho que terceirizado só se você compartilhar o seu conhecimento pra pessoa fazer como você, porque você não consegue fazer, né? Eu acho que você tem que ir em busca do conhecimento e aprender a fazer sozinho. Porque o cara não tem tempo, ele escolhe alguém que tenha a mesma cabeça dele pra fazer. Exatamente, vai levar tempo pra treinar esse cara. E que tem skin the game, né? Porque, pô, se você começa a melhorar um pouquinho e já quer terceirizar, eu passei por algumas situações onde eu pensei assim alguns anos atrás e me dei mal, né? Eu acho que tem que masterizar, você tem que dominar, fazer você mesmo skin the game. E só quando você não tiver mais tempo é você ter que qualificar, capacitar uma outra pessoa com a tua própria cabeça e leva mais tempo. Mas eu acho que no médio e longo prazo vai funcionar melhor. Agora, vamos voltar, acho que é legal a gente falar de quem tá começando, quem tem pouco dinheiro mesmo. Um investidor amador geralmente tem pouco dinheiro, né? Não é a regra, mas geralmente tem pouco dinheiro. O que você acha, Pereira? O cara tem pouco dinheiro, ele quer começar a investir, quer pôr pro longo prazo. Cara, qual que é a forma correta de ele entrar? E aliás, eu acho que quem tá ouvindo a gente deve estar pensando assim, tá, mas porra, como que eu escolho uma ação, cara? Como que eu escolho? O que eu faço? Todo dia eu recebo essas perguntas. Eu acho que mais importante do que qual ação escolher é você ter a cabeça de que vai ter que escolher várias. E você vai errar em algumas delas, né? É a diversificação, pô. Porque você pode pegar só uma ação, você pode acertar a nova Magazine Luiza, mas a chance de errar é muito grande. É maior, inclusive. É, então eu acho que o cara que ele quer começar na Bolsa, primeiro, eu separaria algum capital em renda fixa, porque você pode começar achando que vai pegar um ciclo positivo e, na verdade, o ciclo é negativo. Então tem que ter um dinheiro separado, até pra poder comprar mais quando tiver com preços mais baixos. E pra começar na Bolsa, o ideal é começar já tendo pelo menos, acho que no mínimo, quatro ações pra começar a brincadeira. Se não conseguir isso, compra o ETF, né? Eu não sou fã de ETF, porque não tem essa vantagem do imposto de renda que a gente tem, né? De vender até 20 mil, o ETF sempre paga tributação, mas seria um caminho. Mas aí qual que é o caminho que o cara faz pra escolher uma boa ação pra ele, assim? Ele, tipo, o Pitcher, que gosta de Fleury, vamos supor, o que que você pensou, assim? Você fala assim, puta, as pessoas vão mais ao médio, as pessoas estão se cuidando mais, sei lá. Se você perguntasse de Ambev, ia ficar mais fácil a resposta. De Ambev, sei lá. Ia ficar mais próximo da realidade. Ah, cara, é isso. Eu vejo que presta um serviço diferenciado. Eu acho que sempre que a pessoa puder, se ela entusiasta de uma marca, por exemplo, pô, e se outras pessoas também são, já é um indício. Porque, cara, cliente insatisfeito não volta, e cliente que não volta não gera receita. E empresa que não gera receita não dá lucro. Então, eu acho que essa percepção de cliente é importante. Fleury foi um dos fatores que me fez comprar. É o fato das pessoas estarem vivendo mais, se cuidando mais. Você entra no Instagram lá, tem uns véio gostoso de 70 anos. 70 anos. Com a bunda dura, tipo tatuagem. Os véio com a bunda dura, tatuagem. Tipo, mano, meu avô morreu com uns 50 anos e, tipo, todo podre. Então, eu acho que as pessoas, elas tendem a se cuidar cada vez mais. E, tipo, ninguém quer morrer, né? Quanto que você pagaria pra não morrer? Pra fazer um exame que te previne, que te mostra que você tem uma doença que é curável, se você descobrir agora, mas... Cara, eu tô com a linha de disco. Se alguém falasse pra mim, há duas semanas atrás, 100 mil e essa dor some amanhã e você não vai ter esse problema no futuro. Eu pagava 200, cara. Olha lá. Eu pagava 200, porque o cara que tá com dor, que tem que fazer exame, aquilo é prioridade, ele deixa de fazer as outras coisas. É, eu acho que é legal essa linha de você comprar ações de negócios que são simples, que você conhece, né? A gente tem uma coisa, cara, de que parece que a gente tem que sempre pegar a melhor ação de todas, que é a grande oportunidade do momento. E a gente é capaz de comprar um negócio que tem um business principal que não faz sentido pra mim, que eu não entendo nada. Então, cara, teve um dia que a gente foi gravar com o Barsi, e o Barsi falou lá, pô, compra... Limita aí, limita aí. Ele falou mais ou menos assim, ó. Pô, Tiago, você tá investindo errado, compra a Peman, meu. Aí eu peguei e falei assim, não. Era o Barsi ou era o Faustão que você fez? O Faustão? Eu misturei, então. Mas ele falou uns negócios desses. E aí, eu não comprei a Peman, Paranaparema, porque eu não entendia do negócio. Cara, como funciona o cobre? Você olha pro cobre, tem aquela cor bonita de cobre, mas como que faz isso? Como que vende? Eu não sei como que funciona o business. É muito complexo pra mim. Eu sou um cara do mercado financeiro. Eu nunca vi esse negócio. Aí, o que a gente fez? A gente foi até Salvador. A gente foi lá na planta. Que desculpinha pra ir pra Salvador. Que desculpinha, né, cara? Mas não foi nem no carnaval, ok? Em minha defesa. E aí, a gente foi conhecer o negócio. Eu falei, poxa, agora que eu entendi um pouco mais, eu consigo tomar a decisão de negócio. Então, poxa, nos Estados Unidos tem muitos exemplos, porque lá tem muito mais ações na bolsa, né? Então, o Peter, a gente tava contando um caso no livro que eu tô lendo, que ele comeu um Dunkin' Donut. Ele falou, nossa, esse negócio é muito gostoso. É muito óbvio pra ele. Ele olha pra loja, tem uns donuts, e ele pergunta quantos donuts você vende. Nossa, quanto custa a loja? Fica fácil, não é? Sim, sim. Então, assim, é melhor, às vezes, você restringir as ações da bolsa pra aquelas que fazem sentido pro seu dia-a-dia. Por exemplo, todo mundo conhece uma loja, uma loja as Renner, entendeu? Sim. Todo mundo conhece um monte de empresa aí que faz mais sentido pra você, e você pode acompanhá-las até elas tiverem um preço atrativo pra você. Não precisa olhar todas as empresas da bolsa, você não tem esse tempo, entendeu? Não, vamos colocar uma pessoa que deu uma caminhada pelo shopping. Ela fala assim, vou caminhar no shopping e as empresas que eu ver aqui, irei comprar ações. Ela vai e começa a ver loja que não tá listada, mas ela vê havaianas. Ah, olha só, o Pargata, vê uma agência do Bradesco, olha lá, tem o Bradesco. Aí vê Saraiva, aí ela erra uma, ela compra uma Saraiva. Você já viu o tamanho da Megastore, cara? Mas aí ela começa a comprar vários nomes que são óbvios, mas o óbvio também sobe, pô. Talvez não se multiplique tanto de capital quanto uma empresa que tá começando agora menorzinha. Mas você pega aí nos últimos anos, Itaú já era gigante há cinco anos atrás, e continua crescendo, mesmo durante a crise. Não, mas as lojas da Saraiva são bonitas, hein? E é lotado de gente, né? É, é lotado de gente, só mexendo nos livros, comprando que é bom. Os caras jogando videogame e depois vai embora. Os negócios bambaram. Tem gente que tão vendendo lá, você já viu? Arim, Arim. Qual que é o nome lá? Do Mil Milhão. Do Mil Milhão? Esse é bom. Esse vende, cara. Esse vende. Começaram a vender lá. Cara, tem uma coisa também que não existia antigamente e que ajuda muito o pequeno investidor. Nesse mesmo livro do Peter Lynch, eu tava vendo lá uns gráficos que ele faz, e, cara, era tudo na mão, cara. Eles pegavam uma folha com vários quadradinhos e eles iam preenchendo tudo na mão. Era muito absurdo. Então, assim, era difícil pro cara, era difícil pro investidor consultar as informações. Hoje, você entra na internet e você tem informação em todo lugar, velho. E você tem todas as informações que você pode imaginar. tantas que até às vezes nos atrapalha a ponto de a gente precisar filtrar, ter alguns gurus ou contratar ferramentas à parte. Vocês usam ferramentas pra ajudar na decisão ou não? Eu uso um aplicativo que chama Trademap, eu faço tudo por ele. O que você falou? Uso o Trademap e eu compro tudo pelo celular. Eu sou meio vagabundo, velho. Quando eu abro o computador, me dá a impressão que eu vou ter que trabalhar. Fico bem chateado. Você acha que você inspira muitas pessoas a terem o seu lifestyle, cara? Não sei, cara. Não? Você ganha dinheiro. Muito. Inclusive, você fica em casa, você toma uma... Nossa, você tirou isso. Fala sério, né? Você que me trouxe pra cá, né? Você que redigiu meu contrato. Você ganha muito dinheiro, né? Fica em casa, toma todas. De manhã. Aliás... Você lança um vídeo por dia que você grava e edita, seu safado? Não, cara. Mas com uns vídeos desses aí que você fica tomando whisky e gravando... Esses vídeos meio à boca. Pô. Bom, eu uso o Trademap e uso o aplicativo da corretora. Eu faço muito pouca coisa pelo computador atualmente. Cara, eu não uso ferramentas pagas assim. Tem sites que eu consulto, né? Fundamentos, comparando, mas eu não assino, por exemplo, relatório. Nada contra empresas de relatório ou quem assina. Eu acho que pode economizar até tempo pra pessoa. Só que eu sou... Eu tenho aquela ótica, né? Se você pega uma empresa de relatório, que os caras vendem 20 relatórios diferentes, você pega no ano, somando todos os relatórios, e recomendam 100 ações. É lógico que depois ele faz uma peça publicitária falando das quatro que subiram mais. Com a Vanusa, que investiu tudo em Saraiva e acertou um miniciclo de alta. Então, eu acho que a melhor ferramenta que tem é você pegar uns livros, aprender com os caras que já fizeram, e aí você tentar fazer igual. Lógico que não vai repetir totalmente o resultado, mas você vai pegar um resultado bom. Mas a partir do momento que você assina relatórios, você não tá, de certa forma, também terceirizando a sua decisão? Porque o relatório, ele não pode ser, às vezes, tendencioso, é? É, mas cabe a você filtrar, né? No fundo, você não tem controle do que o... A Rico monta a carteira lá. Sim, não me obriga a comprar. Se eu quiser, eu olho ali e falo, ó, a Rico botou aqui nesse mês, vamos dar uma olhadinha nessa ação, como é que tá. Não, cara, comprar um fundo, terceiriza sua decisão. Assina um relatório, não. Assina um relatório, ele te mura de informação. Ele tem recomendações, mas, cara, eu leio um monte de relatório por aí e eu sempre uso como insumo. Tipo, porra, faz sentido isso que ele falou. Ou então, assim, até faz sentido, mas, cara, sei lá, não tá no meu radar de filosofia de investimentos, entendeu? Então, ele me dá uns insights legais. Mas, na boa, quanto mais tempo eu passo no mercado, mais eu vejo que o grande desafio pro investidor amador ter resultados de um profissional não é o conhecimento técnico, é o controle emocional. Justamente, cara, tem até uma frase, eu não lembro quem falou isso, mas acho que foi o, caramba, o Tony Robbins, talvez tenha sido ele, talvez o João conheça a frase, ele falava que se mais informação fosse a resposta, todo mundo tinha, ele tem uma tatuagem, ele tem uma tatuagem, ele falava o seguinte, que se mais informação fosse a resposta, todo mundo tinha seis gomos na barriga, cara, porque todo mundo sabe o que não comer, sabe o que tem que fazer exercício, sabe o que comer. Mas tá sumindo, tô perdendo peso. Botamos no braço desse negão aí. Então é isso que você falou, cara, parte de disciplina é essencial. O cara pode ter acertado que Magazine Luiza ia subir pra caramba e ele vendeu quando era dez e virou vinte e o negócio ia virar oitocentos mil. Outro exemplo, e esse aí eu posso falar porque eu vivi de perto, né, Bitcoin. Eu comecei a juntar Bitcoin e eu não sabia até quando o negócio ia vender. Então não fui o gênio que previu que ia chegar a oitenta mil e vendeu no máximo e ficou milionário só com Bitcoin. Não tem como, cara. Eu vendia sete, eu vendia quatorze e toda vez que eu vendia, eu me sentia um idiota depois. A última vez que eu vendia, eu vendia cinquenta e oito mil e falei no Instagram, tô vendendo metade da minha posição em Bitcoin por cinquenta e oito mil. Aí choveu o direct. Bruno, seu imbecil, o negócio vai bater cem mil. Aí chegou oitenta e eu falei, realmente, né, podia ter segurado um pouco, mas ainda tinha uma posição e não vendia oitenta também. E depois que bateu oitenta, começou a cair e agora tá treze, né. Então esse cara que me chamou de imbecil, ele realizou parte do lucro dele? Ele deve tá morto, né, morreu do coração. Ele pulou. Não, mas o investidor sempre se arrepende, cara. Se você compra e sobe, você se arrepende que não comprou mais. Se você compra, sobe e cai, se arrepende que não vendeu. Então assim, você sempre se arrepende e tem que tomar cuidado, porque quando a gente sai de uma operação, cara, eu nem gosto de olhar depois. Eu saí e pronto. É que nem ex-namorado, cara. Acabou, esquece. É, bloqueia. Saiu, bloqueia do Instagram. Torça pra ficar gorda e acabou. Não, é? Ô, Joel, agora sério, cara, eu sei que, assim, não faz diferença se é pro investidor, se é pro profissional. Cara, se a gente tiver controle emocional, a gente vai investir melhor. Como que a gente vai? Qual que é o segredo, velho? Por que que tem uma galera tão ansiosa, tão desesperada, tão nervosa? Como que faz pra controlar a sua cabeça, velho? E não deixar, sei lá, ela te controlar? Putz, cara, pergunta excelente. Primeiro, os brasileiros estão sofrendo muito disso, né? De ansiedade pra caramba. Tem pesquisas que mostram que as pessoas hoje, elas estão tendo doenças psicossomáticas severas nas últimas... O que que é isso? São doenças que você adquire através de elementos psicológicos, né? Então você cria tanta coisa na sua cabeça que você dispara reações bioquímicas e neurológicas e endócrinas. Então o cara tem problema, assim, até com liberação hormonal, porque ele criou um troço na cabeça dele. Então, por exemplo, o cara que vive muito no futuro, ele sofre de ansiedade pra caramba e ele começa a disparar um hormônio, por exemplo, catabólico, que é o cortisol, que isso afeta totalmente as células do cara. É um troço complicado pra caramba, assim. Isso tem acontecido bastante. E por que que isso acontece? O cara não tem clareza nenhuma do que é importante pra vida dele, o que ele quer pra vida dele. Ele não tem autoconhecimento, porque provavelmente o cara que decide assim nos investimentos, ele decide assim em outras áreas da vida dele também. Sim. Quando eu era trader, eu tive um probleminha hormonal, cara. Mancha todos os nomes do remédio, né? Não, cara, mas dá uma lascada na testosterona, né? Estresse e tal. Fui fazer um exame de sangue e o cara falou assim, tá uma menininha. Você virou... O da minha mulher, que a minha menina é oito anos mais nova que eu, a testosterona dela tava quase igual a minha. Cara, então desceu bastante. Desceu, desceu. Cara, desceu bizarramente, então. Bizarramamente. A gente falou isso no seu vídeo. Invaginou, né? Invaginou, velho. Foi triste. Justamente porque eu não tinha uma clareza do propósito de vida. Eu só tava repetindo o que eu fazia todos os dias e aquilo tava me deixando muito mal, assim, cara. E pra um homem, né, cara? Que a libido cai, o cara perde a virilidade. Se sente uma bosta. O cara perde a virilidade, sim. Mas nem tudo foi ruim. Porque o Lucas aprendeu a mexer com ações assim após os dois anos de celibato que ele teve. Ficou sem fazer sexo e ele criou superpoderes na hora de selecionar ativos. Grande Joesley. Não é, Joesley? Seu grande brother. O Joesley me lascou, cara. Mas é bom porque eu consegui mudar a minha vida e, tipo, falei, meu, isso aqui já não me satisfaz mais ou buscar um propósito e aí depois que eu achei um propósito, eu acabei sendo remunerado de forma ok, assim. Você vai ser bem remunerado, contanto que você preste um serviço de qualidade como é o que eu presto no canal Pit Money. Mas tá, e aí? O cara vir no futuro, o que eu faço se eu estiver muito ansioso pra começar a viver no presente, então? Cara, primeiro ponto que não é... Uma vez eu aprendi, a gente tava até com o Bruno, né, o clichê tem que ser falado porque o clichê funciona, né? Justamente, cara. Cara, autoconhecimento, Tiagão. Autoconhecimento. O cara precisa saber o porquê que ele tá fazendo certa coisa, o que que tem de sentido, o que que tem de celebração após tudo isso, porquê que ele quer investir, porquê que ele quer esse dinheiro, onde que ele vai aplicar esse dinheiro, quais são os riscos. Cara, vamos supor que o cara, ele já fez ali a primeira coisa, ele abriu a conta na Rico ali e aí ele entrou lá no painel e ele viu a carteira recomendada. Aí ele fala assim, pô, aqui tá o caminho, se tem a carteira recomendada sempre aqui, eu vou investir só nessas empresas, porque são analistas escolhendo as melhores ações. E aí um primo tava fazendo essa, escolheu essa estratégia e depois ele falou assim, cara, essa semana aqui mudou a carteira recomendada, isso quer dizer que eu tenho que vender as ações da semana passada? Elas não estão mais boas? Não é mais um bom negócio? E aí, o que que o cara faz? Na visão do analista, sim, pô. Ele tá montando a carteira, inclusive eu já fiz um vídeo com o analista que montava a carteira da Rico pro canal da Rico. E a remuneração dele vem do desempenho da carteira, então ele quer botar o melhor desempenho possível. Mas não necessariamente, é uma indicação, esse cara não tem que seguir isso, entendeu? Às vezes na cabeça dele não faz sentido vender. Quando tira da carteira, ele também não escreve o porquê que ele tira? Ele só tira? Se você olhar, só se olhar o PDF que vem mais informações, porque no resumo só aparece. Legal. Deveria ver, porque às vezes o cara só tá tirando aquele ativo pra obter uma melhor performance, só que pro investidor faz sentido ter aquele ativo ainda. Então, tipo, se o cara falar, ah, eu tirei porque, sei lá, subiu muito, e o cara não olha a preço. Senão o cara acaba virando um refém das decisões do... É um exemplo, né? Eu nunca gostei de empresa estatal. Nunca gostei. Mas agora eu comprei algumas estatais, porque eu acho que a estatal vai subir mais do que outras empresas que eu acho boas. Acho o Itaú uma baita de uma empresa. Mas eu acho que se pegar uma estatal que era sucateada, né? Tipo o Banco do Brasil, dentro do mesmo setor. O Banco do Brasil tinha dezenas de diretores, cada diretor com seus subdiretores, cada subdiretor com seus secretários. E todo mundo mamando na teta do banco. E agora isso vai parar. Teve programa de demissão voluntária, então acho que o banco vai performar melhor. Então essa diferença entre uma ação e outra deve fechar. Não é porque eu não gosto dessa ação, dessa empresa, que ela pode não subir mais. Enfim, são decisões. Mas eu acho que nem sempre o investidor amador tem maturidade para seguir uma carteira recomendada. Eu acho que inclusive é muito delicado você seguir uma carteira recomendada. Porque o analista pode acertar, mas o investidor pode errar no timing. Porque não é assim, ele fala, vamos trocar e tu não troca ao mesmo tempo. Você vai trocar no seu timing, o mercado pode mudar, muita coisa pode acontecer. E você precisa se preocupar com custo. Então eu gosto muito de olhar para a carteira recomendada como um insight também. Assim como eu olho para as análises independentes, eu gosto de olhar como um insight para me ajudar a ter ideias novas. Apenas isso. Agora, seguir cegamente, eu não recomendo com nada, cara. Porque assim, é o seu dinheiro. O analista pode ter a melhor intenção do mundo, ele pode acertar pra caramba. Só que será que ele vai estar aqui daqui a 40 anos para conversar com você velhinho e falar, olha cara, então não deu certo ou deu certo. Por isso que eu acho que, cara, como é grana, faz sentido a gente pegar como insight, mas a gente tem que aprender e não tem como fugir. Não dá para terceirizar, cara. Se não tiver, tipo, alguém da sua família muito próximo ali para te ajudar, cara, não dá para terceirizar. Você precisa aprender isso daí. É uma frase que eu falo com a minha esposa direta. Que enquanto as pessoas... Não, essa daqui é a autoria própria. Bruno Perini, 2016. Enquanto as pessoas acharem que entender de investimento é coisa de gerente de banco, elas vão continuar pobres. Enquanto elas acharem que entender de alimentação, de nutrição é coisa de nutricionista, elas vão continuar doentes e acima do peso, cara. Você tem que assumir o controle das informações que são vitais para a sua vida. E dinheiro é um meio de troca. Ele é vital. O cara não pode terceirizar isso. Onde que dá para te encontrar aí, Pitch? É... No Instagram é arroba lucaspitch e no YouTube é pitchmoney. E no Tinder? E no Tinder? No Tinder, a minha... É o pitchmoney. Não, a minha namorada acabou deletando esse aplicativo. Certo, e você, Joelzão? Eu estou lá no Instagram como arrobajoelj, tem que escrever o J, né, J-O-T-A. E no YouTube eu estou lá com Academia de Campeões. E você, senhor Bruno Perini? Bruno underline Perini no Instagram e no YouTube, você mais rico. Ou se botar Bruno Perini também, vai achar. Legal, cara. Muito bonito o seu nome. E você, senhor Lucas? Cara... E você, Lucas, onde que te acha no Instagram? Cara, você me acha no Instagram do primo, velho. Então, aê, porra... Você me acha... Lógico, se você procurar pelo meu nome, meu nome não é difícil, né? Lucas África, você vai achar só eu. Primos, queria agradecê-los aí. Está incrível fazer esse PrimoCast para vocês. A gente está batendo recordes atrás de recordes. Inclusive, enquanto a gente gravava aqui no YouTube, a gente acabou de bater 1 milhão e 900 mil inscritos. Em breve a gente vai... Parabéns, senhor. Para todos nós. Vocês fazem parte disso, vocês todos. Eu te ajudei, vocês sim. Vocês sim, por aqui. Então, primos, espero vocês no nosso próximo episódio do PrimoCast. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho